Eu vou fazer o seguinte, perguntamos pro Maicon, que é o seu noivo, qual é o apelido carinhoso que ele te chama? Chaveirinho. O que você acha que ele respondeu? Chaveirinho. Chaveirinho? Deixa eu ver. Ou Vida. Então, sempre quando a gente tá junto... Vida, Vida, Vida. Eu chamo ela de... Vida. Vida. Eu acho que não tem nenhum outro nome. E se é o nome que eu chamo ela o tempo todo, Vida, vem aqui. Vida, 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 Vida. Ai, que fofo. Acertei. Acertou, acertou. Foi bem, acertou. O chaveirinho eu falei antes porque eu não achei que fosse algo rotineiro. Vida, mas é vida. A gente se ama de vida. Gente, vocês vão ter uns filhos lindos, por favor, hein? Ah, imagina. Tinha que popular o mundo com gente bonita. Perguntamos para o Maicon das viagens que fizeram juntos qual foi a que ele mais gostou. Qual você acha que ele vai responder? Tô em dúvida entre duas. Tô em dúvida entre Portugal e Disney, mas acho que Disney. Então vamos ver. Então, a viagem que eu mais gostei quanto das viagens que nós fizemos juntos foi a viagem para Orlando. Ah, acertei. A gente foi na Disney e tudo mais. A gente se divertiu muito. Foi bem, foi bem. A gente abrindo uma casa. E eu acho que essa foi uma das viagens que eu mais gostei. O problema é que ela ia em todos os brinquedos que eu fiz. Aí, falei. E eu não gostei. Ele não gostei. Não. Teve um... Sabe aquele elevador? E eu não vou naquilo nem ferrando. Eu vou naquilo... Não, e eu... Aquele que cai? Aham. Você é louca. E aquele que você cai assim. E eu fui naquilo três vezes seguidas. Eu fui, caí, aí eu voltei para... Não, não, não. No Fast Pass, no caso. Você é louca. Não se me pega a fila. Aí eu fui, Fast Pass de novo, Fast Pass de novo. Você imagina a cara dele. E ele ficava assim. Porque aqui a gente fez ele... Coloca aí. A gente colocou ele numa montanha-russa virtual e o pai morreu. Mentira. Juro, coloca aí. Que legal. Vamos ver como é que fica a manchete do dia seguinte. Então você está na montanha-russa. Boa. Boa, boa. Você gosta de montanha-russa? Hã? Você gosta de montanha-russa? Não. Não. Eu mei ojo. Eu não vou em toda hora. Ele fez uma cara tipo... Ele fica nervoso mesmo. Ele ficou com a mesma cara. Todas as fotos... Vou ter que contar. Pode contar. Ele falou que ele tem medo de cobra. Tem muito medo de cobra. Sim, sim. Eu falo que tem cobra. Ele fala... Não brinca com isso. Na Disney, eu ia em todas. E eu sei decorado, porque eu já fui antes. Eu sei decorado onde ficam as câmeras das montanhas-russa. Sempre tem. Você para. E eu sempre posava. Linda. Aí eu... E ele... Todas assim. Bom, então a Disney. Qual é a... Perguntamos para o Michael qual a coisa que você faz normalmente que o irrita. Calma. Um minuto. Tem alguma coisa que você faz que ele fica tipo irritadinho? Tem. Eu falo muito. Eu falo muito, muito. Ele fala ficar quieta? Não. Ele... É porque ele é... Por incrível que pareça. Ele é mais quieto que eu. Ele é quietinho. Eu sou mais agitada. Sim. Talvez seja ou que eu falo muito, ou... Ou... Que eu deixo o Teodoro, que é o nosso filho, o nosso cachorro, eu deixo ele dormir sempre na cama. Certo. E aí ele faz xixi no quarto e ele quase morre. Ele está bravo. Na cama não, mas é sempre no mesmo canto. Talvez seja isso. Vamos ver. Eu acho que eu errei. Então, uma coisa que ela faz que me irrita muito, que eu não gosto muito de ver, porque eu sofro junto, é ver ela chorando. Eu não gosto dela chorar. Eu não gosto dela chorar. Quando ela chora, tem alguma coisa que eu começo a chorar filme. Cara, vendo filme, ela começa a chorar, eu falo, amor, para de chorar, por favor. Tadinho. Não, mas eu não achei que isso fosse assim. Errou. Não, errei. Mas deixa eu me justificar novamente. Eu não achei que isso irritasse. Quando ele me vê chorar na vida, ele fica triste. Sim. Tipo, ele realmente, ele fica muito triste de me ver chorar. Ele não gosta. Ele é todo emotivo. Ele é emotivo. Ele fica muito triste. E assim como eu não gosto de ver ele triste, eu fico mal. Mas realmente, em filme, eu sou muito sensível. Eu choro por causa de tudo. Choro de abrir a boca e chorar. Parece que alguém morreu. Ele fica assim, calma aí, amor. Precisa. Ai, mas é. Ai, que fofo. Qual foi o maior presente que o Michael mais gostou? Um presente que tenha gostado de ganhar. Seu, que você tenha dado alguma coisa e ele gostou muito. Você tá indo bem. Vai, já acertou quase tudo. Só errou uma. Não sei. Eu não sei. É porque tem tanto tempo de estar com uma pessoa que você não consegue raciocinar. Tipo assim, se você me perguntar o que ele me deu que eu mais gostei. O que ele te deu que você mais gostou? Você acredita que teve um dia que ele parou e me deu um buquê de rosas. Foi o dia que eu mais gostei. Tipo, do nada. Isso é porque eu sou muito sentimental. Essas coisas, eu fico. Ele chegou aí? Chegou e me deu um buquê. Isso foi o dia que eu mais gostei. Tipo, que não tem nada a ver com nada. Tipo, uma roupa ou algo do tipo. Não. Eu... Foi esse dia do buquê. O que você acha que ele gostou? Eu não faço ideia. Isso eu não faço ideia. Então vamos ver. Vamos ver o que ele achou. Eu não faço ideia. Acho que o presente que eu mais gostei de ganhar da Duda foi... Caraca, qual é o presente que eu mais gostei de ganhar, cara? Ah, é bom. Esse presente ali não foi um... Mas eu acho que o meu maior presente que eu ganhei de você foi ter você do meu lado. E foi ter você decidido ficar comigo pro resto da vida. E foi a gente ter noivado. E é isso. Gente, que fofo ele. Muito fofo, amor. Não, te amo de paixão. Casalzão. Olha. Coisa linda. Não, mas realmente foi muito especial quando a gente noivou assim. Vocês se dão muito bem, né? Muito, muito. É divertido. Que bom. Que gosto. Tem que ser assim. Tem. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Tem que ser gostoso. É divertido. Ninguém fica em cima de ninguém. É muito... E é orgânico. A gente... Sabe aquela expressão de que quando você tem um passarinho, você tem que deixar a gaiola aberta. Sim. Porque ele vai, mas ele volta. Tipo, ele não é obrigado. Acho que no seu caso ele nem vai, viu? Se você não ficava. Não, não. Mas eu não ia mesmo. Pra lugar nenhum. Eu não tô nem falando que vai. Mas é que assim, é tão... É liberdade. Todo mundo tem liberdade de ir e vir. Então a gente sente vontade de ficar junto. Então, pra você... Bom, vamos fazer mais uma pergunta e depois eu vou te fazer uma coisa fora aqui do nosso contexto. Que parte do dia... Ó, agora temos pergunta sexo. Qual a parte do dia que o Michael fica mais inspirado pra fazer amor com a futura esposa? É sempre na hora que a gente vai dormir. Não é de manhã, porque mulher de manhã ninguém... De manhã não, nosso horário é muito diferente. É, de manhã não dá, né? Tem que ser quando a gente... Não, não dá também. Não é de manhã que preguiça. Ai, que preguiça. Quem que acorda mais cedo, você ou ele? Eu. Tá. Ah, é? Eu acordo mais cedo e durmo mais cedo. Então o negócio é de noite, não é de manhã. É de noite, sempre. Por que você acordar ali de manhã, tipo, sete e meia da manhã? Não dá. Ele vai estar no décimo terceiro sono. Ai, que delícia. É um homem que dorme bastante. Não, ele capota. Que bom. Mas assim... Ronca? Não. Quietinho. Não sei, porque eu também capoto, então eu não sei. Ninguém ronca. Tá todo mundo dormindo. Não, mas à noite. Então vamos ver aí a resposta dele. Se ele falou que é de noite ou se ele vai mentir e falar que ele acorda de manhã todo inspirado. Deixa eu ver. A parte do dia, o lugar do dia que eu fico mais inspirado pra fazer amor, eu acho que é à noite. Aí. Eu acho que é à noite. A parte do dia que eu fico mais inspirado pra fazer amor é à noite. Quando a gente vai dormir... Ai, que fofo. Ele tem o sorriso lindo, né? Ele tem o sorriso lindo. Tem, tem. Inclusive, quando a gente se conheceu, depois que a gente... A gente levou um tempo pra ficar... Sim. Realmente um tempo. A gente jantou várias vezes. Claro. Se encontrou várias vezes. Até rolar o primeiro beijo demorou muito. Sim. Até porque é o meu estilo. Claro. Sabe? E eu lembro que quando a gente realmente começou a se envolver, eu falei assim... Vida, a primeira coisa que eu reparei em você e quando eu tive a certeza que eu ia me apaixonar por você foi quando você realmente sorriu pra mim. Tem um sorrisão. E teu sorriso bonito. Muito bonito. Tem mesmo. E onde vocês estavam a primeira vez que o Michael falou eu te amo? Ih, eu não faço ideia. Ah, eita. Não faço ideia. Será que ele lembra? Também vai falar não faço ideia. Não lembro. Não lembro. Você acha que ele também não lembra? Acho que ele não lembra. Vamos ver. Ele lembra isso? Não lembra? Então, eu não lembro a primeira vez que eu disse te amo pra Nuda. Mas eu lembro quando eu pedi a Alina Moura, que foi dentro do carro. Você lembra, Moura? Ai, que fofo. Eu lembro. Foi muito bom. O Te Amo, realmente. Mas ele falou primeiro. Né? Tudo bem. Não tô falando aqui tudo bem. Foi skipping score. Mas assim, mas foi ele que falou primeiro. Mas eu lembro quando ele me pediu o namoro. Você não lembra quando foi, mas que foi ele foi. Mas foi ele. Certo. Não tô falando que tem algum problema. Eu falar primeiro ou não, mas foi ele. Mas vida, Te Amo. Mas assim, quando ele me pediu o namoro, foi dentro do carro. Foi engraçado, porque a gente tinha saído e eu tava super animada, ouvindo música, cantando. E aí, do nada, ele ficou sério. Falei, ai, gente, coisa estranha. Aí eu lá, uhu. Aí, no carro. Aí ele me pediu o namoro. Só que eu achei que ele estivesse brincando. Falei, gente, eu acho que ele tá me trolando. Ai, que fofo. Aí eu falei, tá brincando, né? Aí ele, não, eu tô falando muito sério. Eu falei, gente, a gente tá namorando então? Aí ele, sim, amor. Eu falei, tô passada. Sim, para. Eu falei, aí no dia seguinte eu li pra ele, falei, a gente tá namorando de verdade? Ele, claro que tá. Ele é sério? Ele falou serinho. Aí eu falei, caraca, gente, eu tô namorando, eu tô lojo. Que engraçado. Olha, tem um recado pra você. Deixa eu ver o que ele fala. Tem um recado. Gostei muito de ter conhecido ela, de ter participado do programa quando eu fui ali. E é isso. Beijo. Um ótimo programa pra vocês. Olha só. E ele falou tão bem de você também. A gente ficou falando depois de você, tipo, muito tempo. Jura? Muito apaixonado. Parabéns. Obrigada, Lu.